É com muita paz que nós queremos trazer esse vídeo no término desses estudos. E o nosso desejo é que você possa tomar uma posição diante de Deus. E porque a palavra ela mexe com a nossa vida. Você entenderá quando começar a ler a palavra de Deus. Quando você tiver a oportunidade de saborear os evangelhos. De saber um pouco mais de quem é Jesus. Para que você possa entender a beleza que é o Senhor Jesus Cristo. Você entenderá que Ele não está mais parado, morto numa cruz. Mas que Ele está na glória de Deus. Sendo o único que pode nos salvar. E está à direita de Deus Pai. Ele que tem a chave da vida e da morte. Ele que tem autoridade sobre o mundo físico e espiritual. Por isso que nós pregamos Jesus. Jesus transforma. Jesus cura. Jesus liberta. Porque Ele é Deus. E muitas das vezes as pessoas recebem bênçãos. Então, crédito a outros. E a cláusica deve ser dada a Jesus. porque Ele é o único que faz as coisas. Eu quero te convidar a ler a Palavra de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 27 e 28. Leia com atenção. Versículos 27 e 28. A depois vou ler o todo o contexto. O que eu falo em ciencias? Contra o dia. O que eu falo na boca? Os govos na dacha. Versículos 28. E não se preocupa dos que os carregam ciało, mas a alma não pode ser. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Nós temos que pregar o Evangelho Pregar a todas as pessoas Ensinar a Palavra de Deus em todo lugar Aonde você tiver a oportunidade de levar essa Palavra Porque ela transforma a vida da pessoa humana Quando nós servimos a Jesus Cristo A nossa vida é transformada E eu gostaria que você pudesse refletir na tua vida Como está a tua relação com Jesus Será que a tua oração vai a um ídolo? Será que a tua oração fica indo ao Padre ou ao Papa? Eu creio que você às vezes deve pensar Mas este pastor está falando mal da minha igreja Mas eu não estou falando mal Eu quero falar a realidade da tua igreja Que também era a minha como eu defendia Mas se às vezes nós defendemos algo que não é certo Nós temos que dar crédito à verdade E eu não estou pedindo para você crer em tudo que eu estou falando Mas que você possa contextuar tudo na Palavra de Deus Que você possa conferir tudo na Palavra de Deus Que você possa ler textos que falam a verdade E se você pegar a Bíblia em si Ela é a verdade de Deus Por isso tem que se ler a Palavra Tem que se refletir a Palavra E a partir disso você vai poder falar para as pessoas Porque você tem que falar de Jesus a toda criatura Polônia em especial É o seu tempo É o momento para vocês Para conhecer o Senhor Jesus E que vocês possam falar Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Porque o Senhor Deus que tem que ser Senhor da nação E não o padroeiro ou a padroeira Mas sim Deus tem que ser o centro Porque ele fez o universo Ele criou o mundo Ele é o dono de tudo E você também tem que estar nas mãos do Senhor A tua vida tem que estar diante de Deus E você possa cultuar, falar, orar a Deus Clamar ao Senhor Falar com Jesus Sentir a presença do Espírito Santo Servir a Ele com alegria E não ir na igreja somente por causa de uma hora de missa Mas sentir a presença de Deus E eu sei que muitos de vocês ficavam olhando no horário para terminar logo a missa Olhando, olhando e pensando Acaba logo isso Mas isso não é servir com alegria É servir com alegria E estar na presença de Deus em paz Ir à igreja com prazer E não por obrigação Receba a pessoa de Jesus Deixe Jesus encontrar morada na tua vida Deixe Ele entrar na tua família Deixe Ele curar os seus problemas Deixe Ele transformar essa tristeza, essa lágrima Deixe Ele transformar essa tristeza, essa lágrima Em alegria E você tendo a oportunidade Ainda onde você está assistindo E você possa curvar a sua cabeça E dizer Vem, vem Senhor Jesus Venha Senhor Jesus Eu preciso de Ti Eu me comprometo Senhor A te seguir Abençoa-me Senhor No nome de Jesus Cristo Deus te abençoe E te dê toda a paz Amém